Venha meu amor, me beija, aqui mesmo na calçada Cola teu corpo no meu, esqueça as minhas bancadas Quero seu cheiro novamente, sentir sua pele macia Estas mãos sempre tão precisas, na hora de uma folia Sinto o doce toque da brisa, me deixando arrepiado Seu sabor na minha boca, e as palavras assanhadas Me leve agora pro começo, de uma louca aventura Nos misteriosos cantos do parque, um longo filme sem censura Sinto o doce toque da brisa, me deixando arrepiado Seu sabor na minha boca, e as palavras assanhadas Do amor 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 Legenda Adriana Zanotto